Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais monitoraram de janeiro até 20 de julho deste ano mais de 6 mil focos de queimadas no Brasil, com destaque para a região centro-oeste. E o governo quer unificar a partir de agosto as ações de combate às queimadas e aos incêndios florestais. Imagens de satélites meteorológicos e mapas do Instituto de Pesquisas Espaciais são algumas das ferramentas que contribuem na formulação do plano de prevenção e combate às queimadas. As discussões reúnem vários parceiros. Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Ministério da Defesa, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI e Corporações de Bombeiros. Diante da estiagem que já atinge a maior parte do país, principalmente as regiões norte e centro-oeste, cada área do governo envolvida nesse processo vem desenvolvendo ações específicas que vão ser integradas em um único plano. A Secretaria Nacional de Defesa Civil já está pronta para atuar nas ocorrências de queimadas. Cabe à Secretaria um plano de capacitação para todos os agentes envolvidos, como organizar o desastre no cenário. Isso é importante para que a gente possa ter o menor número de equipamentos envolvidos e uma maior eficiência. O Instituto Chico Mendes também já está alerta para agir em casos de grandes incêndios florestais. A gente trabalha em conjunto quando há um incêndio de grandes proporções, fazendo com que a gente tenha uma disponibilização de recursos, junto com outras instituições, para um combate mais efetivo. O Centro Especializado do Pré de Fogo do Ibama vem implantando brigadas nos municípios onde as queimadas são mais críticas, entre outras ações. Atualmente, nós estamos trabalhando no Centro Integrado de Multiagências, que é chamando os órgãos de resposta, principalmente, Corpo de Bombeiro e CMIBio, que é o Instituto Nacional que cuida das unidades de conservações federais, a FUNAI, com as terras indígenas. E também, alguns parceiros, como Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Ministério da Defesa, para poder consolidar uma resposta rápida de pronto emprego.